Pessoal, tá saindo cada vez mais processadores do Control Net para o Stable Diffusion Extra Large. Tem mais dois hoje, Depth e Kenny. Vamos lá ver como usam esses novos processadores para criar essas imagens fantásticas. Sem enrolação hoje, vamos para o vídeo. Para começar, a gente vai ter que vir aqui na página da Diffusers, aqui no Hugging Face. E olha só, já tem os modelos aqui, Kenny e Depth. Você vai baixar esses dois aqui de baixo. Esses aqui de cima são versões pequenas dele, com 320 MB e 545 MB. Dá até para usar, mas eu recomendo baixar as versões completas que estão aqui. Quando você for para a página do Kenny, que eu estou mostrando aqui, você vai baixar essa versão aqui, FP16, de 2.5 GB. É só clicar nesse botãozinho aqui. E quando você for para a página do Depth, também você vai ver uma versão FP16, com 2.5 GB. Só clicar nesse botãozinho aqui e baixar. Só tomem cuidado com uma coisa. Os dois arquivos têm o mesmo nome. Então, quando você baixar o primeiro, vai ficar assim, ó. Diffusion PyTorch Model FP16. E quando baixar o segundo, vai ficar igual, só que com esse 1 aqui. Então, a gente vai ter que renomear esses arquivos. Olha só, aqui já estão os dois arquivos baixados, com os nomes originais, inclusive com o 1 entre parênteses aqui. Eu sei qual é qual, porque eu baixei primeiro o Kenny, que foi esse cara. E depois cliquei para baixar o Depth, que foi esse cara. Então, eu sei que esse com 1 é o Depth. O que eu fiz com eles? Eu copiei os dois para a pasta lá do ConfY, Modelos, Control Net. Tá aqui os dois, ó. E aí, eu renomeei para um ser chamado de Kenny, aqui no começo, e outro ser chamado de Depth, aqui no começo também. Agora sim, dá para saber exatamente quem é quem. Depois disso, é só ir aqui no terminal e iniciar o ConfY. Se você ainda não instalou o ConfY, e se você ainda não instalou os pré-processadores do Control Net, eu tenho um vídeo que mostra passo a passo como faz isso. É esse vídeo aqui, ó. Já vou deixar o cardzinho aqui. E aí, acaba de assistir esse vídeo, e depois vai lá, caso você ainda não tenha instalado. Por enquanto, vamos voltar para o vídeo. E pronto, já estamos aqui no ConfY. E para começar a usar os novos processadores do Control Net, eu já gerei uma imagem, que quando vocês arrastarem ela do Windows Explorer de vocês, para dentro aqui do ConfY, ele já vai carregar tudo isso aqui. Já está tudo pronto para vocês. Esse workflow aqui, já está todo prontinho para usar o Control Net, mas eu queria mostrar para vocês como é o jeito normal, sem Control Net. Para isso, eu vou desconectar o Control Net daqui, e daqui também, para mostrar que normalmente, o Clip, que é o que interpreta o Prompt Positivo, e o Clip, que interpreta o Prompt Negativo, são ligados diretos aqui no Case Sampler, que é o gerador da imagem. Esse aqui é o modo normal, que não usa o Control Net. Só que nesse workflow aqui, eu vou desconectar aqui de novo, e vou ligar o Prompt Positivo, aqui nesse nó, que aplica o Control Net. Eu só quero mostrar isso para vocês, para mostrar que aqui, eu estou pegando esse caminho alternativo, que usa o Control Net, que é essa parte aqui de cima. E aí, o Prompt Negativo e Positivo do Control Net, vem aqui para baixo, para o Case Sampler. Fazendo isso, eu ligo toda essa parte aqui de cima, que é a parte que ativa o Control Net. Dá para ver aqui que eu já coloquei uma imagem com algumas letras, que vai ser o thumb desse vídeo. Coloquei aqui, ó, preto e branco. Aqui em cima, eu interpreto essa imagem com o pré-processador de Kenny, e aí, eu jogo essa imagem para esse Apply Control Net aqui de baixo. Isso vai fazer com que a imagem gerada pelo Case Sampler, que está aqui embaixo, seja influenciada por esse Control Net que está aqui em cima. Vamos clicar aqui em Kill Prompt para ver o que acontece. Olha só, o pré-processador já interpretou a imagem, e colocou aqui a sirhueta das letras. Agora, se a gente ver aqui embaixo, olha só, ele está carregando agora o Checkpoint do Stable de Filch Extra Large Base. Daqui a pouco, ele também vai carregar o do Refiner. Agora, ele está começando a gerar a imagem aqui com o Case Sampler. A gente consegue ver a barrinha correndo aqui da imagem sendo gerada. Nesse ponto, já foi lido tudo ali do Control Net. Esse Case Sampler já está gerando a imagem sendo influenciado por essa imagem aqui de cima. Agora, está rodando o modelo do Refiner aqui embaixo, para finalizar a imagem. E agora, está rodando o último passo, que é o decode do VAI. E está aqui a minha imagem gerada. Olha só que massa essa imagem. Deixa eu mostrar para vocês o prompt que eu escrevi para gerar ela. Está aqui, é um prompt extremamente simples, olha só. Um pôster de um filme antigo sobre Marte invadindo a Terra. E como a geração dessa imagem está sendo influenciada pelo Control Net Kenny, que eu estou usando aqui embaixo. E olha aqui, o arquivo do Control Net Kenny que a gente baixou está sendo carregado aqui. Com tudo isso no lugar, essa imagem é gerada. Um prompt extremamente simples. E ele já colocou como se fosse um pôster de filme mesmo, olha só. Com as imagens dos atores aqui na direita, e a parte do letreiro aqui na esquerda. Ficou muito massa. Se vocês forem fazer alguma coisa parecida, talvez as letras para vocês fiquem um pouco embaralhadas. Então vocês vão ter que brincar um pouco com essa parte aqui, olha. De Strength, que é a força, e do percentual, que está aqui em 0.6. Colocando a força maior, faz com que o modelo se ligue mais nas letras e esqueça um pouco das imagens do lado. Então quando vocês forem gerar outras imagens, vocês vão ter que brincar um pouco com esses números aqui para encontrar o melhor equilíbrio para vocês. Vamos fazer um segundo teste, olha só. Capa de um livro antigo de Senhor dos Anéis. Para esse aqui eu vou deixar a força em 1 e o percentual em 0.8. Vamos lá. E olha só como ficou. A imagem ficou fantástica. Parece mesmo uma capa de livro. O legal de fazer a geração assim é que ele coloca a imagem do fundo, mas coloca também a textura da letra no mesmo estilo. Então combina muito bem. Agora olhem só esse prompt extremamente simples. Grafite na parede. Vamos gerar. Olha que massa que ficou. Ficou uma parede real mesmo como se fosse com grafite em cima dela. Ficou muito massa. Bem coloridão. Agora um promptzinho um pouquinho mais elaborado. Primeira página de um jornal com um novo modelo de AI, cyberpunk e preto e branco, porque é um jornal. Para esse aqui eu vou deixar a força em 0.8. Vamos gerar. Olha que massa que ficou. Tudo bem, ele colocou um texto aqui inventado aqui na direita, né? Porque não tem como ele adivinhar o texto sobre robôs ou sobre inteligência artificial. Mas a capa de jornal ficou perfeita. Olha essa imagem do robô aqui da inteligência artificial como ficou muito boa. Ficou uma capa de jornal realista. Mais um testezinho com a mesma força e peso, ó. Um anúncio de revista sobre um novo modelo de AI, C-3PO, né? Que é o C-3PO lá do Guerra nas Estrelas e Guerra nas Estrelas aqui no final. E tá aqui o meu anúncio de revista com o C-3PO. Ficou muito louco. E último teste de hoje, olha só. A parte de cima de uma mesa com ferramentas e engrenagens, partes de um robô, graxa e cyberpunk. Esse é um prompt louco também. E olha só, esse ficou muito louco. Porque como eu coloquei parte de cima de uma mesa, ele fez como se as letras fossem parte das engrenagens que eu pedi pra ele desenhar. Então ele fez as letras, ó, meio metalizadas. Ficou muito legal. Eu já tô achando que eu nem vou mais fazer as thumbs dos meus vídeos no Photoshop. Vou fazer direto aqui no Stable de Fusion. Eu já usava o Stable de Fusion antes pra gerar o background. Só que aí a letra eu ia e colocava no Photoshop. Agora com essa ferramenta aqui, até a letra eu posso fazer aqui no Stable de Fusion. Tá muito bom. Só uma coisa antes de terminar o vídeo. Aqui eu tô usando o modelo Kenny aqui, como a gente consegue ver. Mas se eu quiser usar o Depth, é só eu desconectar aqui e conectar esse cara nesse carinha aqui. Aí pronto, já vai começar a usar o Depth. O funcionamento é exatamente igual. Vai dar praticamente na mesma. E por hoje é isso, pessoal. Vídeozinho bem rápido mesmo, só pra falar sobre o lançamento do Depth e do Kenny. E pra mostrar pra vocês como usa eles, principalmente pra fazer letras. Que é uma coisa que o Stable de Fusion não faz tão bem. E agora sim, o vídeo acabou. Vou pedir de novo aquele like. Se inscreva no canal pra sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Tô indo nessa, pessoal. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.